Música Pois é meus amigos, eu me encontro aqui em Vilas do Atlântico onde vai acontecer o réveillon Passando por aqui eu estou vendo a turma da limpeza E aí lagartixa, tudo bem? Tudo bem Beleza lagartixa que o cara está pendurado num pau maluco E aí vai que você sobe nesse bagulho aí, velho? Eu vou cortar as gaias Vai cortar as gaias de quem? Você está falando com algum boi? O que galera é que você vai cortar, maluco? Na árvore, rapaz Ah, você vai tirar as palhas e os cocos para não cair na cabeça da galera? Com certeza, com certeza Tem que deixar tudo limpinho aqui para a galera não se machucar Para a galera não se machucar Pode vir para um réveillon tranquilo? Tranquilo, sem medo de cair alguma coisa na cabeça de ninguém Que não cai não, de boa Pois é, não cai mais nada porque o cara está aqui para cortar a galha Não viu ele falar? Você veio aqui para cortar as galha, foi? Foi, ia cortar as galha Vai cortar as galha Vai cortar as galha Deu uma subida aí lagartixa Para mostrar para a galera como é que o pessoal da SESP está trabalhando aqui Olha como é que esses caras sobem Que beleza para ir, meu irmão Já pensou? Isso você só vê aqui na LFTV RCA Canal 5 Estamos dando uma curra Em Vila do Atrante Vamos ver Será que taparam os buracos?